Olá, seja bem-vindo ao canal Prigel, eu sou a professora Priscila Mello e esse é um canal dedicado a tecnologia e educação metodologias de ensino que são engajadoras e fazem com que o aluno queira assistir a sua aula além de, lógico, dicas para facilitar a vida dos professores eu tenho alguns vídeos aqui no canal com temáticas diferentes, dá uma olhadinha nas playlists porque eu sei que alguma delas vai te ajudar outro dia uma amiga me procurou lá no Instagram e te convido para me seguir lá o Prigel 7, onde eu compartilho o dia a dia de uma professora de escola pública utilizando metodologias ativas e perguntou Pris, eu preciso produzir uns slides rápidos para uma apresentação que eu vou fazer e como fazer isso? Está demorando muito tempo, eu não sei como fazer enfim, existe um gerador com inteligência artificial de slides onde você pode produzir a sua aula, sua apresentação para a faculdade, que seja assim também se torna editável para você modificar, dar o toque que você precisa então o mesmo que eu ensinei para ela, eu vou ensinar para vocês agora bora para a tela do computador aprender a criar slides em segundos com inteligência artificial? vem, eu já abri aqui a minha página do Google e a gente vai pesquisar por SlideGo SlideGo é um site que tem essa proposta de criação de slides, tá? é a primeira opção, eles acabaram de lançar essa versão com IA entrou no site, vai entrar nessa página aqui, ela está em inglês mas eu vou aqui usar a minha extensão e traduzir, se você ainda não sabe eu vou deixar o card aí para vocês e aqui você pode escolher um modelo, baixar esse modelo e ir fazendo passo a passo mas eu quero mostrar aqui para vocês muito mais rápido, utilizando inteligência artificial só para a gente editar depois então eu vou clicar aqui em criador de apresentação de IA e vou colocar aqui o tema, meio ambiente e saúde sei lá gente, foi o que veio na cabeça, tá? você vai colocar o tom da escrita, olha que legal você pode utilizar uma diversão, criativo, casual, profissional, formal então você vai dar o tom que você quiser a sua apresentação eu vou colocar aqui, diversão, né? vamos ver como vai ficar linguagem, você pode escolher aqui a língua que você vai querer essa apresentação eu vou colocar aqui em português e o número de slides, eu vou fazer com oito slides, tá? e aí você pode escolher que estilo, minimalista, colorido, geométrico ou profissional aqui como é algo mais descontraído eu vou colocar aqui o estilo colorido e vamos ver como é que vai sair clicou em gerar a apresentação aí ele vai pedir para você fazer o login na plataforma eu já tenho um login, tá? eu loguei com a minha conta Google então eu vou clicar aqui, ó e vou escolher a conta Google que eu loguei e ele vai entrar na plataforma e vai gerar, tá? você, se não tem uma conta aqui ele vai pedir para você criar a conta mas é muito tranquilo é só colocar um e-mail e senha ou utilizar o seu próprio Google para gerar aí a tua conta, o teu cadastro e pronto, gente olha que rápido olha que rápido ele já criou minha apresentação aqui inclusive com imagens, gente ó, os tópicos e as imagens aqui, ó eu posso editar aqui mesmo no slide Google então eu venho aqui, ó eu clico eu posso aumentar essa letra eu posso diminuir eu posso aqui incluir elementos ó, vou colocar aqui, ó um peixinho porque foi o que eu achei eu posso incluir aqui elementos na minha apresentação posso incluir foto fazer upload, inclusive de imagens que você já tem no computador ah, eu queria colocar essa imagem você pode aqui fazer upload você pode aqui, ó mexer bastante na sua criação pode traduzir né, pode aqui colocar a tua apresentação bem do seu jeitinho com a sua cara tá ó, por exemplo eu não gosto dessas letras pequenininhas então eu posso vir aqui, ó selecionar e aumentar essa fonte, ó eu vou botar ela bem grandona eu acredito, gente que apresentação de slide tem que ter pouca coisa escrita a gente tem que se apresenta preparar para apresentar então tem gente pensando assim ai meu Deus, meus alunos vão saber disso olha só no seminário eles vão produzir assim deixa produzir assim desde que eles apresentem com maestria porque não adianta nada a gente produzir um slide como esse nem ler ele nem entender o que tá falando nem saber como explicar então a parte mais braçal de criar o slide de ter que digitar o texto de pegar a imagem tá pronta aqui por inteligência artificial só que a parte mais importante que é passar a mensagem entender explicar e aí vai precisar do humano né se preparar para isso aqui tá por isso que não vai receber simplesmente o slide né gente você vai pedir para ele explicar né tá cada vez mais necessário colocar nossos alunos para falar então tá aqui ó o slide prontinho bonitinho pode editando fazendo várias coisas galera quem me segue quem já viu minhas palestras quem já participou de alguma formação minha sabe que eu sou louca por QR Code porque eu acho que é uma forma de você interagir com o público e dá para você colocar QR Code aqui muito rápido no slide go ó é só você vir aqui no símbolo ó de QR Code e você coloca aqui o link que você deseja CTRL V e vou inserir ó já tem aqui um QR Code para eu colocar na minha apresentação então pode ser os meus dados pode ser a minha rede social qualquer coisa que gere link eu já posso criar aqui direto no slide go para colocar na apresentação e aí ó você pode pegar né e apresentar direto por aqui só você vir aqui em present que vai estar aqui para você apresentar ó na sua aula ou você pode baixar esse material se você for aqui no símbolozinho de download você tem três opções baixar como imagem e aí você vai baixar as imagens separadas baixar como PDF e essas duas opções são gratuitas tá e para baixar em PowerPoint você tem que pagar é pago só que eu vou baixar aqui em PDF e vou ter esse PDF no meu computador e eu tenho outro vídeo aqui no canal onde eu ensino converter PDF para PowerPoint então eu vou deixar o card aqui do outro vídeo para você assistir porque é uma mão na roda você baixa como PDF mas depois você consegue converter em PowerPoint e editar através do próprio PowerPoint foi um prazer estar com vocês espero que vocês tenham gostado e aí gostou dessa dica para criar um slide com um tema que você quiser em segundos utilizando inteligência artificial lembra que inteligência artificial tem que ser utilizada com ética e sabedoria não acredita em tudo veja o material crise modifique dê o seu toque para ficar com a sua cara foi um prazer estar com vocês já fez um download aqui já está aqui em PDF foi um prazer estar com vocês grande beijo até a próxima